Eu queria deixar uma mensagem e dizer que, como os que estão aqui, eu vou estar com vocês certamente depois das eleições, vamos seguir juntos. O fato é que eu preciso dizer em público aquilo que eu tenho insistido o tempo inteiro. Eu, como qualquer cidadão brasileiro, e na posição que tenho, que desfruto, eu estou aqui disponível para repor tijolo por tijolo que nos foi tirado. Esse é o lugar que todos nós, como cidadãos, hoje temos que ter. Eu estou votando em uma chapa que é... Estou votando em candidatos, deputados federal, estadual, governador, aqueles da produção de um consenso, aqueles da produção de um pacto. E para isso, para quê? Para repor tijolos e subir as paredes, refazer o alicerce e subir as paredes que foram derrubadas. Em qualquer lugar, dentro da universidade, como cidadão, no bar da esquina tomando uma cerveja, ou dentro do governo. O importante é que a gente tenha que reconstruir, porque eu espero não estar mais no final da fila. Eu passei a minha vida na transição democrática esperando a minha vez, lutando pela minha vez. Me disseram que tinha uma transição democrática que já dura 41 anos. Então, temos que parar com essa palhaçada e começar a incluir. Tem transição que dura 40 anos mais tempo que a ditadura? Está na vez de todos nós que temos direito, voltarmos a brincar de democracia para valer, voltar a exercer nossos direitos civis, porque faz bem a saúde, a saúde democrática de todos nós. Então, é isso aí. Cada um colocando os seus tijolinhos e a gente vai subir de novo para o edifício republicano e democrático que cabe todo mundo nessa rede.